A prefeita do município de Senador Guiomar, Rosana Gomes, procurou na manhã desta quinta-feira o prefeito Tião Bocalon, que a recebeu em seu gabinete. Durante a visita, Rosana solicitou apoio ao prefeito para o descarte do lixo. E isso porque o município de Senador Guiomar não possui aterro de inertes. Primeiro eu quero agradecer ao nosso prefeito Bocalon por termos recebido com todo carinho. E o objetivo é que nós estamos atrás de um termo de cooperação técnica referente ao lixão. A gente está aí com gargalo, com o Ministério Público no pé, e a gente está tendo que resolver esse problema do lixão. E hoje foi muito bem recebida e o prefeito Bocalon se disponibilizou a nos ajudar. E o nosso município aqui vizinho, Senador Guiomar. O prefeito Tião Bocalon ressaltou os problemas sérios com relação aos aterros sanitários dos municípios do Acre. E a prefeita Rosana esteve aqui com a gente para tratar, como o Senador Guiomar é próximo de Rio Branco, para tratar com a gente aqui de uma parceria onde eles descartariam o lixo deles exatamente na nossa estação de tratamento. E é possível fazer. Nós aqui com os municípios próximos de Rio Branco, a gente vai fazer de tudo para poder receber o lixo desses municípios também, até que eles consigam montar a sua estação de tratamento também. Enquanto isso, a Prefeitura de Rio Branco vai fazer parcerias e atender a esses municípios. Evidentemente, uma parceria onde pelo menos os custos de movimentação na estação de tratamento sejam bancadas por esses municípios. Não tem nenhum problema a Prefeitura de Rio Branco estar pronta para ajudar.